Tudo bem com vocês? Aqui vai mais uma música do Guilherme Lucas, minha composição O nome dela é Thiago Espero que vocês gostem Comentem, compartilhem, deixem seu like Se inscrevam no canal, que é muito bom pra crescer Desculpa se eu estou a atrapalhar Não acredito nisso, mas eu tenho o que falar Não quero mais fazer parte da sua história Onde tem três artistas principais no ato Tô fora de maior valor Eu demonstrei todo o meu amor Mas a única coisa que você fez Não demonstrou o mesmo amor Desculpa, não quero fazer parte dessa brincadeira Desculpa, não quero fazer parte dessa brincadeira Então, tchau, vou te esperar lá fora Tchau, não tô falando de volta pra fora Tchau, tchau Valeu por ter vivido o que a gente viveu Agora nesse meu caminho vai ser eu e Deus Tchau, não vou te esperar lá fora Tchau, não tô falando de volta pra fora Tchau, valeu por ter vivido o que a gente viveu Agora nesse meu caminho vai ser só eu e Deus Valeu por ter vivido o que a gente viveu Tchau, tchau, tchau Tchau, não vou te esperar lá fora Tchau, não tô falando de volta pra fora Tchau, desvejo toda alegria com ele Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, não vou te esperar lá fora Tchau, não tô falando de volta pra fora Tchau, valeu por ter vivido o que a gente viveu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau